Oi gente, boa tarde, bem-vindos aos Donos da Bola, estamos chegando aí na sua TV com a resenha mais bem informada que você respeita e pra essa resenha chega Daniel Oliveira, boa tarde Daniel. Boa tarde Cris, alô rapaziada, hashtag tô só pelo Grenal, hashtag paz no Grenal, hashtag loucura total, hashtag não sei mais o que dizer. E hashtag você pode participar dos Donos da Bola, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp 992-24-1220 e entre nessa resenha. Quem você acha que vai ser o campeão gaúcho, hein? Lembre de mandar o seu vídeo na horizontal, estamos sempre online colados em você. Daniel Oliveira, ficou tudo pra amanhã. Ficou tudo pra amanhã, a vantagem do Grêmio é o fator local, mas o Grêmio terá que construir a vantagem em relação a placar, vale o mesmo pro internacional, eu não tenho dúvida que o Grenal amanhã, que eu vou poder acompanhar em loco mais uma vez pela Rádio Ponderante, será um Grenal com os dois buscando a vitória e um jogo super estratégico pelo que a gente vem projetando em relação às escalações. Bem lembrado pelo Daniel, você acompanha todas as emoções do Grenal amanhã na Rádio Bandeirantes 94.9 no seu rádio e falando nela, vamos abrir a nossa resenha com o Alex Bagé e a turma do Toque de Bola. Oi, Bagé! Tudo bem, Cris? Boa tarde, abraço aí. Beijo nos dois, em ti e no Daniel. Obrigada. Não, nos dois não, para aí. Não, eu posso beijar os dois. E aí, Bagé, tudo pra amanhã, hein? Pois é, tudo pra amanhã e o Serginho Boaz na abertura aqui do Toque de Bola, a gente sempre tem os destaques aqui, o Serginho é o seguinte, só, o Grêmio tá com o time definido, o Internacional não está com o time definido. Esse time definido que falta pro Internacional seria essa posição do D'Alessandro daqui a pouco, Serginho? É, foi que, é o que eu especulo. Primeiro, um beijo pra Cris, um abraço no Daniel. Obrigada, Boaz. Eu especulo a presença do William Potker no time do Internacional com o D'Alessandro ficando no banco de reservas e o Grêmio, o mesmo time que começou no Beira-Rio. E aí, Claudião, pode ser por aí? É, uma das possibilidades, a outra seria, como tu bem citasse, a audácia do Daniel. A audácia, né, que fosse audacioso e usasse alguém com maior intensidade pelo meio pra ser o organizador, pra fazer com que o ataque tenha uma assistência melhor, né, que seria, no caso, o Sarrafiore, jogar por dentro e fazer com que um do meio fizesse a sombra pelo lado, deixar o lateral do Grêmio vir e usar as costas dele. Paulete, é o momento de ser audacioso, já que é um último Grenal, que define tudo? Olha, eu espero que não seja uma especulação, eu espero que o Odair esteja pensando em ganhar o jogo. Pra ganhar o jogo, ele tem que colocar um atacante. Gostaria muito dessa, o Sarrafiore poderia ser, eu gostaria mais de ver o Sobbs jogando ali pela direita com um atacante. Mas o, na minha opinião, joga o Potker. Pois é, ô Daniel, porque seria uma alternativa pra, de repente, fugir de uma previsibilidade, né? De repente, o Internacional jogar mais avançado. É, ou, de repente, ter o William Potker com a velocidade que tem, que é uma das suas virtudes, se não a principal, na hora de fazer a recomposição. O Inter acabou tendo algumas dificuldades pelo lado esquerdo de ataque do Grêmio. Olhando pro outro lado, por exemplo, o Nico Lopes deixou o Leonardo Gomes restrito ao campo de defesa. Avançou muito pouco, né? E, talvez, por isso, pelo que aconteceu no primeiro Grenal, o Grêmio jogou muito pelo lado esquerdo. Jogue o William Potker. Eu acho que o time tá definido. Nós aqui, de repente, ainda não sabemos. Não acredito que o Odair vá ter mistério na véspera do Grenal. Eu acho que é um jogo mais estratégico mesmo, né? Eu penso que na cabeça dele tá definido. Mas, por exemplo, esse ponto que toca o Daniel, né? Como o Everton joga de uma forma muito ofensiva e aberta, o que é a preocupação que a gente já tratava quando analisava antes do primeiro Grenal? Ah, tem que ter alguém pra ajudar o Zeca na marcação. Se, entre aspas, se o Odair coloca uma pulga atrás da orelha do Renato, ele leva o Renato também a uma preocupação de marcação. Mas foi a mesma pulga que ele colocou quando, naquela parada técnica, ele alterou, botou o Nico pra direita e constrangeu o apoio do Cortez. Aquela troca fez com que a... Segura a lateral. Segurou o Cortez só com a presença do Nico Lopes lá. E o Zeca deu conta, assim, do recado contra o Everton durante quase que todo o jogo. Sabe que o... Só perdeu uma jogada. O Everton é um jogador que tu sabes que ele vai fazer jogadas todo o tempo porque ninguém consegue marcar o Everton. É improviso, né? O que tem que fazer é isso que o Odair fez. Ele tem que achar uma alternativa pra minimizar, pra reduzir o espaço dele. E acho que o Zeca até foi bem. O Daniel tem uma opinião contrária, né, Daniel? É. Deu ao contrário até do que disse o Claudião há pouco. Grande Claudião, abraço. Só abraço de ti eu quero. O Zeca cometeu alguns vacilos na marcação com o Everton, até pela qualidade do Everton e pela velocidade. Ele não ganhou todas. Eu, pelo menos, não entendi que só ele anulou o Everton. Acho que o Everton teve, inclusive, três jogadas, três vitórias pessoais nesse combate. É, aí vai pra aquele jogo de xadrez, né? Porque o Everton já se imagina novamente que... A cara do Claudião. Ele é uma alternativa. Ele tá louco pra rir. Ele tá segurando ali o outro. Não, eu só queria dizer que a única vitória pessoal foi sobre o Zeca e sobre o Moledo na grande jogada individual. Mas ele pegou o Moledo correndo, né? E ele... Não, mas foi a vitória individual. Nas outras, o Zeca tava grudado que nem carrapato ou outra coisa em tamanco mesmo. Mas o Zeca tomou a janelinha ao lado da grande era, teve que fazer a falta, ô Claudião. Ah, tu viu só? Pro Claudião, a caneta foi estratégica. Não, a caneta foi sem tinta, porque não teve prosseguimento. É, mas aí que tá. Eu não acredito, sinceramente, que o Odair vá ter essa audácia, porque é um estilo do Odair ser um cara mais moderado, mais cauteloso. Mas eu gostaria de ver, porque eu penso que seja um molho diferente pro Granal. Sabe o que eu acho assim, ó? Quem é que pode ganhar o jogo do Internacional, na minha opinião? O Grêmio. É o Grêmio. Jean-Pierre. Jean-Pierre. O Everton. E o Alisson. Se jogar. E o Luan no segundo tempo. O André não faz gol nem em treino. O Maicon e o... Mas fez sete no time do sindicato. É. O Maicon e o Matheus ficam andando do lado pro outro e não entram na área também. Mas empurra o time, né? Empurra o... Então eu acho assim, o Odair tem que botar, tem que fazer a proteção que ele puder fazer ao Everton, porque ele sabe que todo jogo do Grêmio desemboca por ali. A jogada mais aguda é ali. Então é uma questão meio tranquila. Tu sabe que o Everton vai ganhar duas ou três bolas, ele vai ganhar porque ele joga muito. Se o Luan estiver no banco e entrar no jogo, como é que faz? Pois é o que eu falei. Aí o Luan, sim. Se o Luan entrar, aí muda de figura o jogo. Eu acredito que o Luan seja um jogador pra segundo tempo. É. Pro banco ele vai, né? Quase 100% de chance pra ir pro banco. Agora, o interessante do último Grenal é que o Internacional foi o Inter com aquela formação diferente, né? Porque a entrada do D'Alessandro seria pro Inter, de repente, ter um pouco mais o controle da bola, né? E o Inter, na verdade, ele se portou como se tivesse os três atacantes. O Inter teve o D'Alessandro, teve o jogador pra trabalhar mais a bola, mas ele ficou mais recuado no campo de defesa. Mas eu até acredito que a busca do Odair por esse jogador de trabalhar a bola, porque agora o Inter tem um centroavante que precisa receber essa bola, né? Anteriormente era o bom e o boi, era o balonismo, tinha que jogar a bola e o cara se virava. É que com o guerreiro, só chutão pra frente, você não vai ajudar muito. Tem que ter a jogada organizada coletivamente pra chegar junto. Ou seja, o espaço do pessoal do meio pro centroavante tem que ficar pequeno. É igual a escola de samba, tem que ir com setores próximos. As alas têm que estar próximas uma da outra. Esse ponto que o Bagé falou, eu acho fundamental. O Internacional precisava de alguém pra dar tempo pra chegar ali uns meios. Mas não precisa mais, ele já tem agora um que é titular, que é o Guerreiro. Ele pode abrir mão desse outro que ele achava que poderia fazer e não tá fazendo e jogar mais ofensivo, porque o Guerreiro vai fazer essa função. Basta botar a bola nele. É, mas a bola tem que chegar. E aí talvez seja um dos problemas que tira o som do Odair. De que maneira aproximada? A bola cruzada que passou há pouco foi do Jean-Pierre, né? Essa é a do Everton, mas anteriormente foi do Jean-Pierre. Tá aí, ó. Ó, segue lá a resenha na Rádio Bandeirantes. E agora nós vamos saber como está o coração dos torcedores, porque os donos da bola estão ao vivo e direto da rodoviária de Porto Alegre. E quem está lá é o meu parceiro, repórter Gabriel Correia. Boa tarde, Gabriel. Movimentada já a rodoviária aí, prevendo o feriado de Páscoa, não é? Tudo bem, Cris? Boa tarde pra você, pra todo mundo aí do Donos da Bola. Pois é. E até hoje, terça-feira ainda, o feriado começa na quinta, o pessoal ainda vai vir. Tá todo mundo em casa esperando o Clássico Grenal. E até foi muito tranquilo chegar aqui e tudo mais. Então, o pessoal em casa ainda, algumas poucas pessoas começam a vir já pra se deslocar, pra aproveitar esse feriado, mas vamos falar de dupla Grenal, porque tem Clássico amanhã, nove e meia da noite na Arena. E eu começo até falando sobre o mandante, o time da casa, o Grêmio, porque o Luan, ele tá concentrado assim como todo o elenco do Tricolor. Todo mundo tá concentrado, ele teve até dez dias de preparação física, mas vai ficar no banco de reservas por questões de ritmo de jogo, é um clássico, é um jogo importante, mas o Luan fica no banco de reservas e aí o Renato deve repetir o time que jogou contra o Internacional no estádio Beira-Rio. A única dúvida que ele deixa é se o Alisson começa ou não essa partida. Já do lado do Inter, o técnico Odair Helman tem algumas possibilidades. O Bruno voltou a treinar, pode aparecer no lugar do Zeca, mas acredito que o Zeca será o titular. O Rodrigo Dourado tem dores, muitas dores no joelho, fica de fora ainda e o Rodrigo Lindoso vai jogar na posição, porque o Richelli se lesionou no clássico Grenal e a tendência é de William Potker no lugar de D'Alessandro, aberto pela direita. A gente já falou sobre isso ontem, mas é a tendência para o William Potker auxiliar na marcação Zeca as tendências para o clássico Grenal, 420 de amanhã, decisão do Campeonato Gaúcho. Cris? Tá certo, Gabriel. Já já te acionamos aí novamente na rodoviária. Daniel, falando... Eu vi essa cena da rodoviária e me identifiquei muito, parecia que eu estava vendo o Marcelo Salzano ali, mas depois eu me dei conta, na verdade era uma mala. Que é isso! Salzano, beijo pra ti, tá? Todo mundo é amigo. Daniel, falando das tendências do Grenal, a tendência é de D'Alessandro jogar, como é que tu avalia? Não é a tendência, eu penso desta forma, não ser a tendência. O Internacional, como ele jogou no Beira-Rio, ele buscou ter um jogador com a característica de controlar mais a bola. O D'Alessandro é o cara que segura, que dá o tempo, né? É, de repente, o jogador para um caminho alternativo, só que o Internacional, a tendência é que o Grêmio vai jogar em cima do Inter pelo fator local, né? E aí o Internacional teria a saída com velocidade, com o Miriam Potca, além da questão da recomposição pelo lado direito. Mas eu não descartaria a entrada do D'Alessandro. Se o Inter da Capulco tiver uma situação no jogo confortável, coloca o D'Alessandro para ter um pouco mais esse controle de bola aí. Tá aí, ó. A opinião de Daniel Oliveira. Daqui a pouquinho a gente vai falar muito mais do Grenal 420, que acontece amanhã na Arena. E decide o campeão gaúcho 2019. A gente vai tomar uma aguinha e já volta. Estamos de volta com os donos da bola. E olha só, hein? O Inter pode mudar o time para encarar o Grêmio na Arena. No meio de campo, Edenilson está confiante. Jogo mesmo, mesmo que o jogo seja fora de casa. Para ser campeão gaúcho, o Inter precisa trabalhar. E muito. O empate sem gols dentro do Beira Rio obriga o time colorado a vencer na Arena, para levantar a taça do estadual. Mas isso não assusta ninguém por aqui. A gente já demonstrou que é forte dentro de casa, é forte fora de casa também. A gente consegue fazer bons jogos fora, consegue vitórias fora. É uma equipe madura, uma equipe que está amadurecendo, um grupo que está treinando há mais tempo juntos. Então a gente sabe que tem condições de ir lá e vencer e sair com o título. Só que escalar esse time exigirá muita estratégia. Com o Rodrigo Dourado como provável ausência mais uma vez, Lindoso começará como titular, já que Ritielli machucou. D'Alessandro, que vem numa sequência na equipe principal, poderá perder posição. William Potker e Guilherme Paredes brigam pela vaga na equipe. A mudança no meio-campo colorado com a saída de D'Alessandro. E um jogador de mais velocidade, mais poder de marcação, deverá ser uma estratégia do time do Inter para o jogo da próxima quarta-feira. Até porque contra-atacar é uma especialidade colorada. E vencer o título gaúcho pode passar pela transição. Pode ser, se eu falar que sim, de repente já entrega a arma para o bandido. Mas é um jogo que todo mundo gosta de jogar, né? Final, é um jogo importante, um jogo importante para a cidade, para o torcedor. Então não tem como a gente não entrar motivado, não entrar concentrado naquilo que tem que fazer. E valendo o título ainda é mais importante ainda. Superar o tradicional rival exigirá trabalho. Vale tudo pelo título. E quem desejar, dá até para se apegar em outras forças em busca da vitória. Vamos para lá quarta-feira, vamos se benzer e vamos jogar futebol para tentar ganhar o campeonato. É, cada um se segura como pode. Olha só, tem telespectador já mandando mensagem para o nosso WhatsApp. Vamos ver quem é que está online com a gente. Boa tarde, Cris, boa tarde, Daniel, pessoal da resenha, hein? O que vocês acham? Na minha opinião, eu acho que deve jogar o Sarrafiore, não o William Potke. O que vocês acham que deve jogar? Um abraço, 2 a 0, Inter amanhã. E aí, Daniel, Sarrafiore no lugar de Potke, que era amanhã na arena? Um abraço para ele. Em termos de estratégia, eu até entenderia a participação do Sarrafiore. Só que o Odair não utilizou o Sarrafiore no primeiro Grenal como um substituto do D'Alessandro, mantendo a questão da posse de bola ou tentar retomar o controle do jogo, coisa que não aconteceu na etapa final. Aí, o que ele fez? Entrou no jogo o Guilherme Paredes, que é o cara que consegue dar uma movimentação diferente. Pelo fato do Odair ter feito essa mudança, eu descartaria uma escalação do Inter com o Sarrafiore para começar o Grenal no clássico de amanhã. Por isso que eu estou apostando, e acho que a dúvida não é o William Potke ou o D'Alessandro, é o William Potke ou o Paredes. Eu não vejo o Odair, de repente, abrindo mão dos três atacantes para esse jogo. Aliás, até como informação, o Grêmio espera o William Potke no jogo. O Grêmio está trabalhando, o Renato, comissão técnica, todos entendem que o Potke vai jogar. Ô Daniel, quem volta a treinar, quem está, digamos assim, apto a voltar ao time, é o lateral Bruno. Tu acha que o Odair deveria colocá-lo em campo? Não, acho que não. Acho que fazendo uma proteção ao Zeca, que funcione de fato, e ela tem tudo para funcionar, o Inter pode ter esse jogador. O Zeca, ao meu ver, ainda é uma decepção. Eu esperava muito mais dele, até porque ele tem qualidade para jogar mais do que ele vem jogando. Mas eu até, por isso que a gente estabeleceu esse debate há pouco com o Toque de Bola, ontem eu estive na rádio, e eu não achei que o Zeca, bem diferente do Claudião, teve vitória pessoal em todos os lances. Não, não teve. Não teve. E ele precisa de uma proteção, realmente, para que impeça o avanço do Grêmio pelo lado esquerdo. O Grêmio passou o primeiro tempo jogando com o Cortes e Everton. O Cortes e Everton, a grande chance do Grêmio, veio numa bola do Cortes na linha de fundo e o cruzamento foi errado. Então, o Odair vai ter que segurar, ou pelo menos entende-se que a estratégia seria segurar esse avanço do Grêmio pela esquerda. Bom, e nesse duelo Inter-Grêmio, agora Grêmio tem o fator local que pode ser determinante para essa conquista do gaúcho, não pode, Daniel? Pode, pode. Se bem que é Grenal, e a história é diferente. O Inter, por exemplo, não conseguiu tirar proveito do fator local. Pois é, o Inter não conseguiu. Será que o Grêmio vai conseguir? Bom, você confere os preparativos do Tricolor na reportagem de Marcelo Salzano. O Grêmio está pronto para buscar o bicampeonato gaúcho. A campanha até aqui é espetacular. 16 jogos, 11 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota. E a chance de levantar a taça de forma invicta. Sem dúvida nenhuma, estamos fazendo um grande campeonato gaúcho, mas tem uma equipe muito forte do outro lado também. Então, temos que saber o que vamos fazer, ver aquilo que o Renato vai nos pedir. E caso venha acontecer esse campeão invicta, sem dúvida, vai ser muito bom para todos nós. Para o Grenal 420, a grande decisão do gauchão, o técnico Renato Portaluppi conta com a boa fase de Paulo Vitor e a segurança de Jeromel e Kahneman na zaga. A vitalidade e inteligência de Matheus Henrique e Jean-Pierre no meio campo. E o sempre decisivo Everton no ataque. Luan voltou a trabalhar com bola após período de recondicionamento físico. Não deve jogar o clássico. Ainda assim, é admirado e respeitado pelo grupo. Sem dúvida, ele está muito focado. O trabalho que ele estava fazendo aí, às vezes, a gente treinando, a gente via ele concentrado, focado naquilo, né? Para melhorar o que ele tinha que melhorar. Então, como eu disse, é um fenômeno que a gente espera que ele possa voltar como foi nos últimos anos aí, que sem dúvida vai ser um cara que vai nos ajudar muito e vai ajudar o Grêmio também. Apesar do 0x0 no Beira Rio e a vantagem de decidir em casa, nada de admitir favoritismo no lado gremista. Quando se fala em final e em granal, é 50x50. Assim como nós fomos lá, conseguimos um empate com eles também. 0x0, que pode ser a mesma coisa, né? Ou pode ser diferente. Eles têm uma grande equipe. Então, a gente sabe. Vamos conversar, vamos concentrar, entrar focado, porque nós sabemos que quando nós entramos ligados, entramos focados, fazendo aquilo que o Renato nos pede. Ao lado do nosso torcedor, sem dúvida nenhuma, nós somos muito fortes. E nós vamos muito fortes quarta-feira também. E com o apoio de mais de 45 mil torcedores, o Grêmio vai em busca de seguir com a hegemonia no estado do Rio Grande do Sul. É verdade. Daniel, vem pra cá, vamos falar de Diego Tardelli. O Diego Tardelli entrou no segundo tempo, no Grenal do Beira Rio. E agora, na arena, o torcedor até gostaria de ver uma atuação desde o início do Tardelli. Eu acho que não. Gostar, gostaria. Eu também gostaria de tanta coisa e não posso ter ainda. Mas e por que ele não tem essa? Eu gostaria de ter uma Ferrari, por exemplo, e eu não posso ter. Não tem? Não pode ter. É que eu preferi outros investimentos, entendeu? Ah, tá, tá. Agora fica tranquila. Na verdade, os gastos com a Páscoa estão impedindo de comprar a Ferrari essa semana. Pô, é ovo que está comprando, hein? Caraca! Na verdade, é o ouvido avestruza, não é, né? Tá, mas brincadeiras à parte assim, Cris. O Diego Tardelli precisa de uma readaptação ao futebol brasileiro. Então, acho que ele não estaria pronto a entrar, começar o Grenal, por exemplo? Ele deve entrar no decorrer da partida, como foi no Grenal anterior. Mais ou menos em termos de estratégia, como eu vi do Internacional, como eu projeto do Internacional com o William Potter, eu acredito que o Alisson realmente, embora esteja vindo de lesão, jogou poucas partidas, o Alisson é um jogador mais adaptado também pela questão da recomposição. Então, o Diego Tardelli fica como uma ótima alternativa, não é uma questão técnica, acho que é uma questão física. O Grenal é um jogo de uma carga muito grande, de uma entrega muito grande, por isso, não estou vendo nenhum, não estou projetando nenhuma surpresa pelo lado do Grêmio. Quem tu acha que vai ter que jogar de moto, como tu diz aí? Não, o Grêmio até não, né? O Inter, sim, Edenilson e Patrick, porque os caras vão para o ataque e tem que voltar com rapidez, né? O Grêmio não, o Grêmio está andando nesse que está na moda aí, o patinete elétrico, esse aí vai todo mundo numa boa aí, né? Então, acho que é por aí, o Grêmio está nesse aspecto, embora o Renato tenha mudado o meio de campo, o Grêmio está com o seu estilo de jogo definido, por características, Matheus Henrique, Maicon. O Maicon é um jogador de um passe longo, muito qualificado, né? Entendo que o Maicon é, inclusive, o volante que melhor passa hoje no futebol brasileiro, né? E o Jean-Pierre, que é um jogador que tem muita qualidade, né? Ô, Daniel, quem mandou o WhatsApp pra gente agora é um torcedor do Grêmio, vamos assistir? Boa tarde, os donos da bola aí, boa tarde, Cris, Daniel. Aqui quem fala é o Luiz, de Caxias do Sul, gremista, nato, decoração. Uma perguntinha pro Daniel aí. Ô, Daniel, será que... qual a probabilidade do Luan vir pra essa decisão aí? Será que tem chance? Abraço. Grande abraço pra você. Alô, Caxias do Sul, terra que nos recebe muito bem sempre, né? Quando... das transmissões aí da Rádio Bandeirantes e por audiência no Donos da Bola. O Luan fica como alternativa no banco de reservas, o percentual é muito grande, é quase 100%. E um jogador do naipe, da qualidade do Luan, deve entrar no decorrer do jogo, né? É? Entra no lugar de quem? Eu não sei, aí vai depender daquilo que for acontecer. Se daqui a pouco o Inter surpreender, sair na frente, o Grêmio buscar mais qualidade pra chegar na área do Internacional, o Luan entra, né? Tá certo. Olha, a gente volta daqui a pouquinho, tá? Não saia daí. Mas volta mesmo? Que tem... volta, porque... Não me assusta. Porque presta atenção no serviço, Daniel. Tu tá na marca do pênalti. É. Real, real oficial. A gente já volta. Ah, Daniel, chegou a hora. Tá na marca do pênalti. Que alegria. É, presta atenção. Como você ficou feliz. Presta atenção, porque a pergunta é na marca do pênalti mesmo. E ela é a do Felipe Soares, de Campo Bom. Quem vai... quem faz mais falta no Grenal? Dourado no Inter ou Luan no Grêmio? Alô, Felipe. Alô, Campo Bom, Rodrigo Dourado. Vai fazer mais falta. Faz mais falta pela qualidade dos substitutos que o Internacional tem. Tu acha que o Inter tem uma Dourado dependência? Eu não diria Dourado dependência, mas a saída desse jogador na partida contra o Palestino, por exemplo... Foi determinante. Desestruturou o meio de campo no Inter, né? Mudou o resultado do jogo. Mudou. E eu entendo que o Lindoos é muito mais segundo do que o primeiro. Tá bem. Tá aí, ó. Falou o homem, falou o Daniel Oliveira. Vamos voltar à Rodoviária de Porto Alegre, porque quem tá lá, o Gabriel Corrêa, ele traz informações sobre a venda de ingressos para o Clássico Grenal. Ainda tem ingresso pra assistir ao jogo na Arena, Gabriel? E sabe, Cris, eu acho que todo mundo deixou de vir pra Ouroviária pra ir comprar ingressos, porque faltam pouquíssimos ingressos para esse Clássico Grenal 420 na Arena. O Grêmio já divulgou que vendeu mais de 29 mil ingressos. A expectativa é de 50 mil torcedores neste momento para o Clássico Grenal de amanhã, às 9h30 da noite. Restam alguns ingressos nas cadeiras Gold, de 200 a 250 reais. Só os que já garantiram o seu lugar estão mais tranquilos, mas praticamente todos os ingressos vendidos. E para a torcida mista, também aí restam 300 ingressos. Então o pessoal tá correndo, tá correndo porque o Clássico Grenal é amanhã, já 9h30. Restam pouquíssimos ingressos para o Clássico Grenal de amanhã, 9h30 da noite, na Arena. É a promessa de uma linda festa das torcidas, Cris. E a decisão do Gauchão 2019, lembrando que você acompanha todas as emoções do Grenal da Arena, na Rádio Bandeirantes, 94.9 com o Daniel Oliveira. Bem, vamos lá, tamo junto. E antes também tem jogo aberto com o Sérgio Boas. Jogo aberto com o Sérgio Boas, a fera. É com ele mesmo, é com o Sérgio Boas. Daniel, como tu acha que vai ser o comportamento ali de Renato, de Odair nesse jogo? A gente que prega tanto a paz no Grenal, né? Sem polêmicas dessa vez, assim esperamos. Olha, vamos depender da arbitragem, né? O Inter reclamou bastante da arbitragem. O comportamento do Jean-Pierre, ele será fundamental para o controle do jogo. E, Cris, vamos combinar, o que passou, passou, né? Vida que segue. Ficar nesse mimimi aí também já cansa demais. Não, ficar no mimimi não dá. E sobre toda essa confusão e as polêmicas que envolvem o Clássico, vamos ouvir Edenilson. A gente sabe que ele gosta de dar o show dele, acho que às vezes ele esquece que não joga mais, quer entrar dentro de campo. Mas a gente tem que estar preocupado dentro de campo, tem que estar preocupado com os jogadores, não com o treinador deles. É, lógico que, como eu falei, eu deixo para o pessoal da diretoria falar da arbitragem, mas tem que ser usado o mesmo critério para todos. Independente se é o Renato que treina mais tempo, se é o Odair que está começando agora, o critério tem que ser igual para todos. Acho que os treinadores têm que dar exemplos, têm que dar exemplos. Então, acho que quem tem que punir é quem está vendo de fora, não a gente. E essa alfinetada ali, ele deu em Renato, hein? É. O Edenilson, mas e o Alisson respondeu, vamos ouvir? Quando se tem um Grenal, não tem jeito, né? Ainda mais em uma final, onde a disputa ela vai ter ali, não somente entre jogadores, mas também treinadores, né? Os dois treinadores ali fazem de tudo para que o seu time venha vencer. E o Renato é assim, o Renato está ali com a gente, nos orientando, nos motiva, da mesma forma que o Edenilson citou também, às vezes o Odair também faz essas coisas. Mas ali é para o nosso bem que o Renato fala. Mas ficam aí as palavras do Edenilson, a gente tenta fazer do melhor modo possível o nosso trabalho dentro de campo. Então, que eles fiquem falando e que a gente possa continuar assim, jogando, mostrando o nosso futebol, que é isso que a gente vem fazendo. Olha, essas provocações não valem nada, não ganham nada. O que importa é a bola rolando. Chega desse mimimi, Daniel, bola para frente, gente. O futebol, ele está muito quadrado, né? Eu me lembro que o Grêmio tinha um centroavante chamado Lima, que dizia, sonhei que vão marcar dois gols em Grenal, ele ia lá, fazia. O Internacional teve o Dadá Maravilha, que era uma figura folclórica. O futebol brasileiro teve o Túlio. Hoje tu não pode falar isso, agora tem determinadas coisas que tu pode falar. Eu desaprovo esse tipo de atitude aí. Isso aí cria um clima que não contribui em nada com o jogo. Aliás, às vezes prejudica. Não só não contribuir, prejudica. E também para o clima da partida. E essa confusão toda, gente, é parte do Grenal 419 e o que vale ao 420, que vai acontecer amanhã na Arena, a final do Galção 2019. Vamos chamar o toque de bola aqui? Oi, Bagé. Bagé. Oi, Cris. Tudo bem? A gente está falando da polêmica que envolveu a declaração do Edenilson, depois a resposta do Alisson, sobre o episódio que aconteceu com o Renato e o Vitor Cuesta. Vamos deixar isso para trás, né? O que vale ao jogo de amanhã, a bola rolando, não é isso? Ah, com certeza. Há pouco nós estávamos comentando justamente a maneira que essa incitação, ela pode chegar no torcedor de uma maneira que a gente não quer. Porque o torcedor daqui a pouco ele compra muitas vezes aquilo que o dirigente, que o destaque do time dele está falando. Então, por mais que, por ver se tenham cuidado, o ideal é que a gente passe a discutir muito mais cada vez o futebol dentro de campo, né? Então, que a gente tenha um Grenal aí buscando muito mais saber se vai jogar do Alessandro, se não vai jogar, se o Renato daqui a pouco pode vir com o Tardelli. Por exemplo, algo que praticamente não se falou, o goleiro do Grêmio, que é, entre aspas, ainda contestado, fez um baita de um Grenal no domingo, né? Eu acho que com a atuação do Paulo Vitor, ele deve ter recebido da torcida do Grêmio, dentro do clube, os créditos maiores. Porque ele comprovou que ele é um grande profissional. Um grande profissional. E isso muda, né? A vida do jogador, né? A vida dele perante todo o ambiente, perante todo mundo. Ou não. É, mas nos outros jogos também ele foi bem, né? Ele foi bem nos outros jogos. Mas o Grenal vira quase que o campeonato dentro do outro campeonato. Vira o rótulo. O Grenal te dá o rótulo necessário. Te expõe. Tu passa a ficar na prateleira à vista de todo mundo. Isso é uma verdade. Como a Cris disse ali, juntamente com o Daniel, acabou, fica pra trás. O doutor Luquezzi, uma vez, disse o seguinte, é apenas um jogo de futebol. Então vamos deixar pra trás e tem que ir lá se divertir. Ganhou, comemora, perdeu, vai pra casa numa boa. Que logo ali na frente tem outros campeonatos. O futebol é uma coisa que faz parte da nossa vida, como família, como trabalho. Mas ele não pode ter uma valoração acima dessas coisas, acima dos bons costumes. Do respeito. Ele tem que ficar dentro de campo porque é um entretenimento. É isso que a gente quer. E os dirigentes, ele tem que ter esse cuidado pra não botar lenha numa fogueira que às vezes tá apagada ali e por causa de uma declaração mal dada cria problemas. É, agora o Daniel Oliveira, se eu fosse apostar um café contigo agora, tu apostarias que a surpresa pode aparecer do lado do Grêmio ou do lado do Inter, em termos de escalação? Pá, cara, eu até falei há pouco aqui, eu acho que em nenhum dos lados. Acho que vai ser tudo igual. Tudo igual, praticamente tudo igual. Eu até disse aqui, acho que a dúvida mais é Potker ou o D'Alessandro. Não tô acreditando que o D'Alessandro vai começar o Grenal. E o Grêmio, o Diego Tardelli vai ficar no banco, o Luan fica no banco, e acho que o H. Alisson, o André e Everton, no meio de campo, acho que não vai ter nenhum tipo de mudança também. Não vejo esse como um Grenal de surpresas, né? Ô, Bagé. Oi. Vou criar um cenário. Mas vou apostar esse café então, Bagé. Eu acho que não vai ter surpresa. Tá, eu acho que vai ter surpresa pelo lado do Inter. Então quando tu começa com esse negócio é porque tu tem informação. Só quero ver esse café sendo pago. Não vem me sacanhar pra levar esse café aqui, ó. Uma vez eu ganhei uma aposta do César Fábio, a gente assistindo um jogo repetido no VT. Maravilhoso. Foi algo que não é moral, né? Mas eu ganhei. É muito honesto isso, né? Confesso. É uma ética. Depois eu devolvi pra ele o café, o Cris. Ô, Bagé, olha só. Criando um cenário hipotético aqui, mas possível. E se acabar em cobrança de pênaltis desse Grenal, hein? Quem teriam os melhores batedores, tu acha? Ah, é uma boa questão, porque tem essa possibilidade, né? Qualquer empate vai levar pros pênaltis. Já cravo aqui no... Não é loteria, é treinamento, né? Ah, a pergunta que não quer calar é quem vai ter o melhor goleiro. Ah, é. Também. Já coloco aqui os do Internacional. Primeiro, Zeca, Edenilson, Nico Lopes, se estiver em campo, D'Alessandro, ou Rafael Sobbs e Guerreiro. Tá, e aí do Grêmio cobra... Everton. Everton, se estiver em campo... André. André, mas até o final do jogo o André não tá em campo. Pois é, Maicon, se estiver em campo... Maicon... Se estiver em campo, olha o C como tá entrando em tudo aí. Ah, o Jeromel não bate? O Jeromel já bateu. Acho que não bate. Ou o Cortes? Acho que bate o menino, o Jean-Pierre. É, o Jean-Pierre é um dos cobradores. Mas olha só, a gente ficou no gol. Mas eu parto do seguinte, os batedores devem estar treinando. Todos vão estar treinados. Sim, é possível, né? Vai fazer gol, vai ganhar quem tiver melhor equilíbrio emocional. Porque na hora de bater... Mas não é loteria. Aquela caminhada... Não é loteria, concordo com o Bagé. É treino. Não, é treino. Mas aquela caminhada do meio campo até a marca do pênalti, às vezes faz a perna pesar mais. Olha só, gente, a gente vai encerrando os danos da bola de hoje. Amanhã o dia da decisão do gol. Ou nós estaremos aqui, meio dia e trinta, você sabe, né? Todo mundo na Band, hein? E todo mundo ligado na Band. Todo mundo na Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, 94.9. Eu vou ficar aqui porque depois eu estou no Band Mulher, então eu não vou ficar sentado. Ô, maravilha. Fica aí, fica aí, Daniel. Não sai daí. E a gente fica um pouquinho mais com o toque de bola. Tudo com o Bagé. ...da seleção que ganhou a medalha olímpica, na Olimpíada agora do Rio de Janeiro, 2016. E aí ele conversando com o Everton, isso numa entrevista do Everton, né? E aí ele pegou e passou para o Everton, goleiro do Palmeiras, o seguinte, só. Os cobradores da Alemanha, caso vá para os pênaltis... ...é...